Alô galera da Estrela da Terra Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou um sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Está nos mãos e sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Hoje sou mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, 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 é amor É amor Ai, é amor Eu sonho quando ela apareceu E os olhos que fascinam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais Mas é somente ela que me satisfaz 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 Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Se ela é um morango aqui do Nordeste É amor É somente ela que me satisfaz Ai, 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 é amor É amor É amor E mais, melhor assim Não era bem o que eu queria ouvir E me disse decidida Saia da minha vida Que aquilo era loucura, era absurdo E mais uma vez você ligou Dias depois me procurou Com a voz suave, quase que formal E disse que não era bem assim Não necessariamente o fim De uma coisa tão bonita e casual De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Teu silêncio preso na minha garganta E o medo da verdade Ei! Eu sei que eu Eu queria estar contigo Mas sei que não Sei que não é permitido Talvez se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido O amor O amor Essa voz que chega devagar Pra perturbar Pra enlouquecer Dizendo pra eu pular De olhos fechados Ei! Essa voz que chega a debochar Meu pavor Mais ocular Eu me vejo Ganhar asas e voar Ei! De repente as coisas mudam de lugar E quem perdeu pode ganhar Minha amiga Minha namorada Quando é que eu posso te encontrar? Ei! 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 Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Mas sei Que não Sei que não é permitido Talvez Se nós Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz Desse desconhecido Eu sei Eu sei Que eu Eu queria estar contigo Eu sei Mas sei Que não 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 É permitido Talvez Se nós tivéssemos fugido E ouvido a voz E ouvido a voz O seu corpo O seu corpo É uma fonte De desejo Que fascina Com seus beijos Tudo que faz Lembrar você Te vejo Em meu som Um pensamento Não te esqueça Um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Do seu amor Que com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Aí vai um abraço Ao meu amigo José Ônitras Um abraço De Laís Seus Teclados E essa rapaziada Que tá curtindo Laís No meio da noite Uma dor me consome No meio da noite No meu desespero Eu grito o seu nome Distante assim É tão ruim É tão ruim Isto me dói demais Preciso tanto Preciso tanto Do seu amor E com ele Eu tenho paz Pobre de mim Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor É uma semente O meu coração É jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou Conta de mim Cada palmo Dessa estrada Eu conheço bem Vou levando Minha vida Neste vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade Que passo Levo alegria Quantas estrelas Já vi Iluminando o céu Madrugadas Madrugadas De seremo Molho meu chapéu Já passei Tanto janeiro Já senti Tanta saudade Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida Minha vida É segurar As estrelhas Do poçante Louco na estrada Feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida Minha vida Minha vida é igualzinha Minha vida Minha vida Minha vida Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o caua O meu caminhão Minha vida É segurar Nas regas Do poçante Louco na estrada Feira no volante Louco apaixonado Mais um viajante Minha vida É igualzinha Minha vida De um peão Também tem saudade No seu coração Onde vai ser o caua O meu caminhão Cada palmo Dessa estrada Eu conheço bem Tem uma viola Que retiro da parede Quando é noitinha Para a ponte Tem uma gaiola Um canar E uma rede Toda esticadinha Para o meu vento Sonhar Quando a lua Vem surgindo Cor de prata Ilumina O meu pedaço De torrão E o ranchinho Aqui no seio Da mata Não precisa Sente que acenda O lampião Sintonia No reaixo Da cascata Minha viola Minha viola Completa Orquestração Não precisa Não precisa Sente que acenda O lampião Sinfonia No reaixo Da cascata Minha viola Completa Orquestração Por que não paras Relógio Não me faça Não me faça Detenha Detenha as horas Relógio Só minha vida Se apaga Ela é a luz Que em mim Une o ser Sem teu amor Não sou nada Detenha o tempo Eu te penso Faz desta noite Perpetua Para que meu bem Não se afaste Para que não amanheça Para que não amanheça Só minha vida Só minha vida Se apaga Ela é a luz Que ilumina Meu ser Sem teu amor Não sou nada Detenha Detenha o tempo Eu te penso Faz esta noite Perpetua Para que meu bem Não se afaste De mim Para que não Amanheça E hoje vou sair Procurar você Para ficar comigo Eu hoje compreendi Que é muito triste A solidão De quem não tem amor Cansei de ser escravo do orgulho Agora resolvi buscar você Pra mim Que não suporto mais ficar aqui Ao esperar você voltar pra mim Você não pode imaginar Meu sofrimento Porque seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Aqui é Laíto Os seus teclados Contatos para show Pelo telefone 098-851-3808 Santa Inês, Maranhão Você não pode imaginar Meu sofrimento Por que seu rosto não me sai Por que seu rosto não me sai Do pensamento Sei que você não vai voltar Me cansei Me cansei de tanto esperar Me cansei de tanto esperar Agora vou sair e vou buscar Você de novo para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Para mim Já é tarde Já é tarde Já é tarde E quase madrugada Eu não dormi Com você Com o seu pensamento Com o seu pensamento A existir E eu não durmo Sem falar contigo Só liguei 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 Pra te dizer Que eu te amo Se morrer Irá morrer Junto Comigo E ao dormir Sozinha Ao se verem Meus lençóis Abraça O travesseiro E pense em nós Uma impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir As duas mãos A minha vaga E ver Com a paz Desse amor Como pode Dois seres Como nós Viver assim E o louco Por você Você por mim E agora Tão distante Sem amor Vai dormir E sonhar E sonhar Com nós dois No paraíso E mostradas Caminhando No infinito E pra sempre Desfrutando Desse amor E ao dormir Sozinha Se verem Meus lençóis Abraça O travesseiro E pense em nós Na impressão Irá sentir O meu calor Vai Agora Já que eu vi Posso sonhar Sentir As duas mãos A minha vaga Viver Na paz Desse amor Quanto mais Eu penso em me deixar Quanto mais eu penso em me deixar Quanto mais eu penso em me deixar Enquanto mais eu penso em me deixar Mais eu sinto que não posso Coisa me prendia a tua vida Muito mais do que devia Quando é noite de regresso você briga Por qualquer motivo Confesso que tenho vontade De ir pra bem longe pra nunca mais viver Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver Ah, fui sempre chorando Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Já não consigo esquecer as polices Que você diz nessas horas Já tentei, mas não posso Tenho a impressão que esse amor que um dia existiu entre nós Hoje só resta uma chama apagando Com medo de ficar só me apavora E eu me desespero Só me resta pedir sua ajuda E diz que você não me deixes meu amor Oh meu amado Por que brigamos Não posso mais viver assim sempre chorando Oh minha paz Oh minha paz Estou perdendo A nossa vida deve ser de alegria Pois eu lhe amo tanto Eu me desespero Eu me desespero Eu me desespero Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estando em ti Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Aparecesse afinal Torturando Torturando este ser que te adora Volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta Voltas meu amor Fica comigo Não me despreze Que a noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Estando em ti Quero mandar um abraço Todo especial Ao meu amigo Giovanni Macedo E um abraço também Muito especial Ao meu pai E minha mãe Que devem estar me curtindo Nesse momento De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa É só duvida no olhar De onde vem Essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem Essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de ir embora Sou seu menino Faz de mim o que quiser Sou seu destino Seu desejo de mulher Sou seu menino Vinha que te dar amor Sou seu amor Sou seu destino Vem o mal da sua dor De onde vem Esse sorriso tão bonito Esse olhar mateiro aflito Procurando me encontrar De onde vem Essa paixão tão violenta Essa busca tão intensa Essa dúvida no olhar De onde vem De onde vem Essa vontade de ir embora Explodindo a qualquer hora Sem limite e sem pensar De onde vem Essa incerteza absurda Essa história tão confusa Esse medo de me amar Sou seu menino Sou seu menino Meio mal da sua dor Meio mal da sua dor Me amei Senhorita E nunca pude E nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem De onde vem Não importa Não importa Hoje já passou O que importa É saber De onde vou Aonde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tem o sol Mas tem o sol Como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Tinha uma falhosa No canto da serra Será nosso abrigo Pega o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pras noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Tem uma varanda Tem uma varanda E vem morar comigo Me é que é minha senhora Com Felipe E vem morar comigo Me é que é minha senhora Comigo Conigo Comigo Aqui é pequeno, mas dá pra nós dois E se for preciso, a gente aumenta depois Tem um violão que é pras noites de lua Tem uma varanda que é minha e que é sua Vem morar comigo, mega senhorita Vem morar comigo, doce mega senhorita Vem morar comigo Quando a porta se abrir, você vai sair Me pedir que eu esqueça Toda vez é assim, você fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa, visto a minha camisa E me escondo da dor Nem minha porta se perde Você me esquece no elevador Fica a sensação que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez E te procuro no PIP Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que anormece querendo E vive dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Que essa nova paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessas Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que adormece querendo Que vive dizendo Nunca mais vou embora Quando a porta se abrir Você vai sair E pedir que eu esqueça Toda vez é assim Você fugindo de mim Quase perco a cabeça Quando o relógio avisa Visto a minha camisa Me escondo da dor Nem minha porta se feche Você me esquece No elevador Fica a sensação Que essa nossa paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez E te procuro no baby Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Quase de mim um menino Que ao dormir também chora Que anonimese querendo E firme dizendo Nunca mais vou embora Fica a sensação Que essa nova paixão É um caso sem jeito Pra te amar outra vez Lembro o que a gente fez Te procuro no peito Só encontro vazio Feito um peixe sem rio Me falta um pedaço Vejo então sua boca O meu corpo sem roupa Dentro do seu abraço Esse amor de momento Quase nunca tem tempo É feito às pressas Não divide segredo Não tem paz nem sossego Não admite promessa Esse amor clandestino Faz de mim um menino Que ao dormir também chora Que adormece querendo Que vive dizendo Nunca mais vou embora Essa música Vai especialmente Ao meu padrinho Joaquim Silva Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Me entreguei Me entreguei Me de corpo e alma E juraste ser Minha querida Fumamos do mesmo cigarro Bebemos do mesmo copo Comemos do mesmo prato Dormimos na mesma cama Te fiz famosa e bonita Ainda comenta Que não me ama Eu que fui teu amigo Na alegria Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu louco No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu louco No amor eu fui teu barco No amor eu fui teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Oh, 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 oh Inspirando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu E que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E num bar então passei Eu pedi uma cerveja E junto à mesa me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvir jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Te conhecia bem demais Eu conheci um amigo seu Eu conheci um amigo seu Quando precisaste de mim Te dei amor e guarida Me entreguei de corpo e alma E juraste ser minha querida Fumamos do mesmo cigarro Bebemos no mesmo copo Comemos no mesmo prato Dormimos na mesma cama Te diz famosa e bonita Ainda comenta que não me ama Eu que fui teu amigo Eu que fui teu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor eu fui teu amante Na doença fui seu louco No mar eu fui o teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor Eu que fui teu amante Eu que fui teu amigo Eu fui teu amante Eu fui teu amante Eu fui teu amante Na doença fui seu louco No mar eu fui teu barco Nos teus lábios eu fui o sorriso Nos teus olhos eu fui as lágrimas Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do seu amor A gente morou e cresceu na mesma rua Como se fosse o sol e a lua Dividindo o mesmo céu Eu ouvi desabrochar, ser desejada Uma joia cobiçada O mais lindo dos troféus Eu fui seu guardião, eu fui Se unge o amigo, mas não sabia que comigo Por ela carregava uma paixão Eu ouvi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho Corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Também não vim ver você Quero agradecer Quero agradecer ao meu grande amigo Gerardo Da gravadora Gema Pela oportunidade que me deu De gravar meu primeiro CD ao vivo Eu ouvi se aconchegar em outros braços E sair contando os passos Me sentindo tão sozinho O corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Nunca tinha um rabiscado num verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado num verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Quero agradecer Eu ouvi desabrochado Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho Com o sabor amargo do ciúme Com o sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado num verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Também não vim ver você Quero agradecer ao meu grande amigo Geraldo da gravadora Gema Pela oportunidade que me deu De gravar meu primeiro CD ao vivo E vou ouvir seu aconchegado Em outros braços E saí contando os passos Me sentindo tão sozinho No corpo sabor amargo do ciúme A gente quando não se assume Fica chorando sem carinho O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado num verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você O tempo passou e eu sofri calado Não deu pra tirar ela do pensamento Eu ia dizer que estava apaixonado Recebi o convite do seu casamento Com letras douradas e um papel bonito Chorei de emoção quando acabei de ler Num cantinho rabiscado num verso Ela disse, meu amor, eu confesso Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Estou casando, mas o grande amor Da minha vida é você Eu sei que é muito tarde Não é hora de chegar Sei que estava me esperando pra jantar Mas eu tenho um bom motivo Sobre o que aconteceu E que hoje eu conheci um amigo seu Eu saí do meu trabalho E um bar, então passei Eu pedi uma cerveja e junto à mesa Me sentei Quando ouvi alguém dizer Seu nome bem ao lado meu Foi aí que eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Eu ouvi toda conversa Que eu não pensava ouvi jamais E descobri que aquele estranho Te conhecia bem demais Não adianta chorar Não adianta chorar Não adianta sofrer Você sabe muito bem Quem falava de você Vou embora agora é tarde E a razão por que você me perdeu É que hoje eu conheci um amigo seu Não adianta chorar Não adianta chorar Se você me perdeu Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto